Os filhos da Bahia com muito paixão, os herdeiros do AXED. Zay é filho de quem? Reinaldinho, terra samba. João é filho de quem? Saulo. Raisson é filho de quem? Tonho Matéria. Migue é filho de quem? Matéria. Carlinhos Brau. Ô, maravilha. Nossa, é talento puro nesses corpítios, hein, minha gente? É ou não é verdade? Daqui a pouco eu quero saber.